O livro de Provérbios nos apresenta uma multidão de vozes sábias, oferecendo orientação sobre vários aspectos da vida. Entre essas vozes, uma se destaca como particularmente intrigante, o rei Lemuel. Envolto em mistério, a identidade de Lemuel permanece um tema de debate entre os estudiosos bíblicos. Sua presença no capítulo final de Provérbios adiciona uma dimensão única à coleção de ditos sábios do livro. A história de Lemuel, embora breve, oferece insights profundos sobre liderança, moralidade e o poder duradouro do amor de uma mãe. Apesar das poucas informações disponíveis sobre ele, as palavras de Lemuel ressoam com sabedoria atemporal. Seu próprio nome carrega um ar de mistério, provocando perguntas sobre suas origens e reinado. A escassez de detalhes em torno de sua vida apenas aprofunda a intriga, convidando-nos a explorar a sabedoria que ele transmite com maior curiosidade. A natureza enigmática de Lemuel torna sua aparição em Provérbios ainda mais cativante. A história de Lemuel está inestricavelmente ligada aos sábios conselhos de sua mãe. Seus ensinamentos, preservados em Provérbios 31, formam um poderoso testamento da influência da orientação materna. Suas palavras transcendem o tempo e a cultura, oferecendo lições inestimáveis para indivíduos de todas as esferas da vida. Esses ensinamentos abrangem uma ampla gama de tópicos, desde liderança e governança, até conduta pessoal e crescimento espiritual. O mistério que envolve a identidade de Lemuel apenas serve para aumentar o impacto de suas palavras. Convida-nos a contemplar a natureza universal da sabedoria, independentemente da origem do orador. As lições incorporadas na breve aparição de Lemuel em Provérbios têm profunda relevância para os leitores contemporâneos. O anonimato quase adiciona força à mensagem. Provérbios 31 apresenta as palavras da mãe de Lemuel, uma rainha cuja sabedoria ressoou através dos tempos. Seu conselho ao filho abrange um amplo espectro de tópicos, refletindo sua profunda preocupação com o bem-estar dele e sua eficácia como governante. Ela aborda questões de justiça, compaixão e os perigos do excesso, fornecendo um guia completo para uma vida justa. Suas palavras são um tesouro de conselhos práticos e insights espirituais. Os ensinamentos da rainha enfatizam a importância da integridade e da justiça na liderança. Ela adverte seu filho contra a influência corruptora do poder e a atração dos prazeres mundanos. Ela enfatiza a necessidade de temperança e autocontrolo, particularmente em questões de álcool e relacionamentos. Suas palavras são um chamado à liderança responsável e à retidão moral. Uma parte significativa dos conselhos da rainha concentra-se na importância de cuidar dos vulneráveis e marginalizados. Ela incentiva seu filho a defender a causa dos pobres e oprimidos, lembrando-o de seu dever de defender a justiça e a retidão. Suas palavras refletem um profundo compromisso com a justiça social e o bem-estar de todos os membros da sociedade. Essa ênfase na compaixão ressalta a profunda sabedoria da rainha. Os ensinamentos da rainha em Provérbios 31 não são meramente um conjunto de regras ou regulamentos. Eles representam uma profunda compreensão da natureza humana e dos princípios que levam a uma vida plena. Suas palavras são imbuídas de um profundo sentimento de amor e preocupação com o desenvolvimento espiritual e moral de seu filho. Elas oferecem um modelo atemporal para viver uma vida com propósito e integridade. Sua sabedoria continua a inspirar e guiar indivíduos que buscam viver uma vida com significado. Sua sabedoria continua a inspirar e guiar indivíduos que buscam viver uma vida plena. Sua sabedoria continua a inspirar e guiar indivíduos que buscam viver uma vida plena. Sua sabedoria continua a inspirar e guiar indivíduos que buscam viver uma vida plena. ...encoraja a buscar sabedoria e orientação de uma fonte divina. Sessão 4 Desmascarando Lemuel Teorias e Interpretações de Sua Identidade Sessão 5 O Conselho de um Rei Conselhos Práticos para Liderança e Temperança Sessão 6 Justiça e Compaixão O Coração da Instrução da Mãe de Lemuel Sessão 7 O Legado Duradouro Aplicando a Sabedoria de Lemuel no Mundo Moderno